Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje no projeto de hoje a gente vai estar fazendo um cabo para esse facão aqui, que é do meu sogro, ele quebrou aqui, tá vendo? Aí eu vou ver se eu vou cortar ele aqui, para fazer outro cabo para ele, vai ser um trabalho simples, mas de muita serventia, né? Então vamos lá, vocês acompanham o vídeo aí. Então aqui para fazer o cabo marcado eu vou usar essa peça de madeira aqui, parece que ela é de cedro, e vou tirar o molde desse facão aqui, desse cabo, aí para isso eu vou estar passando para o papel e depois passar para a madeira. E aí 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 E aí